Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô deitada... E boa madrugada, tá, galera? Eu tô deitada, são sete e pouco da manhã. Meu filho já foi pra escola. Eu já comprei pão aqui na esquininha, no barzinho. Já tomei café. E eu tô esperando uma encomenda. Então, olha o que eu tô fazendo, ó. Tá vendo isso daqui? Com a minha bate-tesourinha do R$1,00 de Suzane, que tudo que eu compro, eu penso na utilidade. Lembra dos meus vídeos de comprinha do R$1,00? A maioria das coisas eu uso. Se for pra comprar só pra ficar em Tuliano, eu não compro. Aliás, eu parei de comprar. Porque eu tenho muita coisa, tá tudo encaixotado ali. Eu nem lembro mais o que eu tenho. Enfim, mas vamos mudar de assunto? Eu estou fazendo o que eu gosto de fazer e eu tô com tempo agora cedinho. E tá frio pra caramba aqui. Pra eu buscar pão pros jaquetão de touca, que estavam serendo forte. Tá? Outro dia, sábado, seis, cinco e meia da tarde, já tava... Já techei a moto pra fazer umas coisas no centro da cidade. Quando eu voltei, já tava... Passei a moto, tava molhado. Do sereno. Então, seguinte, essa calça aqui... Eu tenho até mais uma aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. São da que eu comprei em São Paulo, daquelas épocas que eu tava fazendo como pra trazer pra cá. Tá? São todas de cintura alta. Não pode experimentar. Algumas eu nem experimentei. Nem usei, porque tinha comprado um monte. Acho que umas oito, nem lembro. E agora eu fui colocar, tá grande. Então, eu tô desmanchando aqui o persponto. Tá bom, meus amores? Porque a Lé não parece, mas a Lé é bombril, multiuso. Eu gosto de... Reformar. Eu adoro costurar, gente. Reformei dois vestidos da China, que vocês... Não sei se vocês juram em vlog aí. Então, eu tô desmanchando esse persponto aqui. Às vezes eu dou sorte, gente, de pegar e puxar o fio inteirinho, até lá embaixo. Ai, essas vezes eu não dei sorte nessa calça. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no gancho. Vou entrar uns dois dedos. E depois eu vou... Não sei se eu ainda vou pensar. Eu vou desmanchar essa linha aqui também de persponto. E depois eu vou ver se eu vou rebater, vou continuar com ela ou não. Porque olha só. Desmanchei uma, tá vendo? Se eu deixar assim, vai ficar bonito, ó. Porque refazer de novo, dá muito trabalho. Porque minha máquina não é profissional. Mas ela é boa pra jeans e pra coisas... Tecidos grossos, pra couro. Costuro até bolsa nela. E daí eu provando, e eu termino aqui, vou mostrar pra vocês. Tá bom? E eu... Olha só Deus na causa. Aqui tá frio, gente. Tá? Já estamos lá na Casa Nova. Aqui não conhece meu canal. Eu estou construindo. Desde fevereiro. E já estão recuadrando as janelas. Estão colocando portais. Filmei lá sábado pra vocês. Fui lá de moto filmar. Aqui não tinha ninguém. Filmei. E vou atualizar muito em breve aqui sobre... Não sei se vai antes ou depois desse. Sobre a casa. Então, daqui a pouco, amores. Daqui a pouco eu volto. Tô aqui, meus amores. Na minha máquina fofinha. Que é a nossa da mamãe. Olha aqui. Cortei aqui. Porque eu já fiz o... Ou... A costura. Tá? Então, tem que tirar o excesso. Pra não ficar aquela coisa grossa. No gancho da calça. Aí, eu não tenho... Só faz ponto reto a minha máquina. Frente. Vai pra frente. Vai pra trás, ó. Ai, galera. Só linha reta. Então, eu cortei assim. Zigue-zague aqui, ó. Agora, vou passar mais um reforço aqui. Pra quando lavava, desfiar. Daí, ela chega no ponto, ela para. Mas, eu não ia desfiar tanto, entendeu? É o segredinho. Tá? Resolvi tirar toda a linha. Pra não ficar feio. Mas, já fico livre disso. Inclusive, daqui, ó. Vira aqui, também tirei. O restinho. Porque não parece, né? Talvez, um dia... Você vai me dizer... Ah, você não é detalhista. O quê? Sou até demais. Porque essa calça aqui é de usar virada. No que eu diminui o gancho, ela até ficou um pouco mais curta. Ela é super comprida. Eu digo assim. Pra poder dobrar. Mas, se eu quiser dobrar um dia, ficou arrumadinho. Tirei até aqui, ó. Desse lado e desse lado. Essas duas carreiras que tem aqui de linha. Tá? Por dentro, não fica aquela coisa. Mas, olha. Já desmanchei. Porque eu queria alinhar isso com isso. Eu fiz. Ficou isso aqui mais pra cá. Eu desmanchei e fiz de novo. Então, foi apertado só um pouquinho. Só no meio da coxa mesmo. Perto da virilha. Então, daqui pra cá, ó. Vai ficar assim. Com o tempo que você vai lavando, vai sumindo. Mas, também não dá pra ver. Porque é bem no meio onde junta as coxas. Então, ficou... No corpo ficou perfeito. Eu não sou perfeita. Eu sou gordinha. Um pouquinho, né? Um pouquinho barrigudinha. Mas, isso aqui, pra gente andar de moto e no frio, tá ótimo. Até daqui a pouco. Olha, gente. Achei o ponto. Olha, que delícia. Olha. O que é essa? O que é outra calça? Eu ralei. Essa daqui. Eu achei o ponto, ó. Pra desmanchar. Tá vendo? Muito bom. Muito legal. Ó. Vai. Vai embora. Tá vendo? Olha aqui a linha, ó. Sai inteirinha. Tá vendo? Gente, eu amo quando acontece isso. Ops. Peraí, gente. Calma aí que eu já volto. Aí, ó. Ó. Tá bom? Galera, mais um vídeo de reforma. Isso aqui é uma blusa do meu filho. Ele reclama que... Ele tem duas dessas. Uma verde. É verde, não. Azul marinho, né? Né, Vini? Ele reclama que isso aqui, ó. Por dentro. Pinica ele. Tá? Coça. Pra tirar isso aqui é mó ruim. Na verdade, tem um certo exagero de aplique mesmo. De estampa, né? Com esse, com esse. Eu vou tirar isso aqui. Já comecei. Tô aqui de boa. Vai dar um trabalho do caramba. Mas é isso aí. E quando você acabar, eu mostro pra vocês. Ops. Fala a nossa. Galera, olha que belezinha. Terminei essa daqui. Mas deu um trabalho que vocês não têm noção. Tá? Essa daqui não vou fazer, não. Sinto muito. Falei pro Vinícius. Põe uma blusa por baixo. Por quê? Porque tinha um TNT aqui. Sei lá que material que é aqui dentro. Arranquei pra ver se melhorar. Bom, vamos ver. Aqui eu arranquei de tudo aquilo por fora e de dentro. Arranquei tudo. Já usou ontem, disse que não incomodou, não coçou. Bom, enfim. Aqui, ó. Meus apetrechos. Este vestido longo aqui, eu comprei no braço. Tá? Mas eu não gostei desse babado aqui. E nem dessa alça. Então, tô vendo o que eu vou fazer com a alça. Então, já cortei. Cortei, tchanam. Já arranquei a alça. Já estou desmanchando. Porque, na verdade, quando você cortei aquele babado ali, é aqui o lado certo aqui. Ficava a alcinha. Tá vendo? Com o acabamento. Então, eu tenho que desmanchar. Virei pra ver. Tenho que desmanchar tudo. Tá? Pra depois eu pregar a alça. Eu tô resolvendo se eu vou fazer a alça com isso daqui de amarrar. Porque eu não gostei daquele corinho, não. Principalmente quando você for lavar ele, né? Molhar aquele tipo de material ali. Acho que é corinho, não sei. Tá bom? Ele é longo. Olha, ele é muito bonito a estampa. Então, daqui a pouco eu volto e eu mostro o resultado pra vocês. Olha, gente. Já tô terminando. Virei tudo. Já preguei. A parte de trás. Agora eu vou colocar aqui, ó. Quer ver? Ops. Olha a bagunça, gente. Preciso de um cantinho de costura. Tá vendo? Agora eu vou colocar... A frente. Tá assim, ó. Aí eu vou virar. A mão só é ruim, galera. Viro aqui, ó. Tá vendo? Ops. Tem um buraquinho aqui. Perdidinho aqui. Vou enfiar aqui agora. Aí... Vou fechar aqui. Aí, no que desvira, Fica assim, ó. Bem acabadinho, entendeu? Fica lá por dentro. Entendeu? Depois eu ainda vou dar um arremate aqui, ó. Ops. Pra ficar bem presinho. O forro. Né? Fica bonitinho. É isso. Aqui está. O resultado final. Acabei. Ainda não curti muito esse salsinha de couro, não, gente. Tá? Mas pelo menos vai ficar ousado sem aquele babadão aqui. Enfim, ó. Essa calça também já acabei. Todinha ela. Acabei tirando todo o ponto, né? E quando eu cheguei aqui, ó. Que eu tive que apertar ela inteirinha. Eu já... Dei acabamento aqui da barra também, porque eu sou assim. Tá bom? Ficou muito chique. Tá vendo mesmo que tá grandona. Vou finalizar aqui com vocês o seguinte, ó. Lar doce lar. É 2017. Na verdade é 2017. Já arranquei e ficou 2017. Mas aí vai acabar. Eu vou na madeireira cortar aqui. Vou aproveitar só o quadrinho. Tá bom? Então, até daqui a pouco, amores.